Aham, aham Eito 8, volume 2 Tá no escape Chega perto Nome No beat Cozinho a sol, não preciso Flipadinho na cozinha Rodeado de beats, algum shot na minha volta Mas no fundo só que guia Na mira de todos e todos na mira Eu como peixe e sem espinhas O que eu faço agora incomoda Parecem todas minhas dizinhas Se não for com o bico, se não for o estúdio Se não for produto é lucro Preto na clareza, pra subir na vida Por vezes tem que jogar sujo Mas calma isso vai longe, meus sonhos são enormes Quando falo do peso é bruto Nigga sou astuto, já não sou minuto Gang, gang é só lua sul O que pensas não me interessa, faço a minha life Pra minha fã um real blood, nigga more life Vida em correria, to em headline Tudo que eu faço agora incomoda Essas nigas são pussy fuiz, pussy fuiz Rodeado de beats, algum shot na minha volta Mas quero jeez, quero jeez Tua fica caro, por isso que é dinheiro Sem verdadeiro, nigga não me vendo Pra fa-fa-fa-fanha, mô nigga, dinheiro Padrinhos do crime, financinho, penderro Game é sujo, ninguém verdadeiro No meio de falsa incerte terceiros Visão violeta, só vejo dinheiro Visão do trupada, cuidado com ferro Se caio, levando o começo do zero Os braços direitos são todos bizneros Entrando em outras vias, alguns bandoleiros Bocas, agas, niggas, eu acendo os queiro Liamba fechada, beatida, mosqueiro Feito niggas pra mim, são todos x-zero Meu posto no game é gay, fuzileiro Que é meu, teu recreio não toca no peito Tua ave sem medo, niggas desencredo Comprei novo brinquedo pra minha filha é certo Vem chega mais perto, abato no peito Então fica esperto, não aceites respeito Só quero dinheiro Cozinho a sol, não preciso De padrinho na cozinha Bodeado de beats, algum shot na minha volta Mas no fundo só que guia Na mira de todos e todos na mira Eu como peixe e sem espinhas Tudo o que eu faço agora incomoda Parecem todas minhas vizinhas Siga, 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 Siga